Na Interior TV, você fica por dentro de tudo o que acontece. Jornalismo Interior TV. Boa noite a todos. Estamos agora aqui em São Paulo, na região oeste, aqui na Vila Matilde. E nesse momento está chovendo muito, com muito relâmpago, trogões, como vocês podem ver. Relampejando muito. Muita chuva nesse momento aqui em São Paulo. Então, fica ligado aí no trânsito, em área de risco, porque é previsão de muita chuva aqui em São Paulo. É isso aí, pessoal. Como vocês podem ver na imagem do nosso repórter Maicon Júnior, direto de São Paulo, da Vila Matilde. Interior TV. A gente faz pra você. Na Interior TV, você fica por dentro de tudo o que acontece. Jornalismo Interior TV. Jornalismo Interior TV.